Vira ser ou dever A palavra nasce com o filósofo pré-socrático Como a própria palavra diz, pré-socrático que é anterior a Sócrates Bem anterior a Sócrates Heráclito, um grande defensor do tudo está em movimento Nada está parado, tudo é cíclico Nada fica estagnado Ele afirmava que o rio ao qual ele se banhava pela manhã Não era mais o mesmo o rio que ele se banhava à noite Porque tudo muda, tudo é cíclico Tudo está em movimento Se portanto tudo está em movimento Somos sempre outro O ser não pode ser definido para Heráclito Porque se uma vez eu defini-lo hoje Amanhã ele já será outro Portanto, aquilo que eu defini não é mais, é outro Então, para Heráclito Então, para Heráclito Somos um vir a ser Constantemente um vir a ser Eu, hoje aqui, sou Amanhã não sou mais Portanto, não posso ser definido Porque ciclicamente estou mudando Na psicologia transpessoal da Joana de Ângeles E ela traz como uma proposta Esse vir a ser existencial Ou seja, olharmos nós como um ser em constante cíclico Olhar para trás Olhar para as nossas dores Para as nossas problemáticas Para as nossas não conquistas Morais Principalmente porque são essas que nos afetam mais Porque dores físicas passam com remédios Dores morais Casas não abafam Roupas não abafam Coisas não abafam Porque temos uma essência Não somos coisa Tudo aquilo que tem essência Não é uma coisa E tudo aquilo que é coisa Não há de ter uma essência Portanto, somos uma essência Constante no vir a ser Constantemente estamos mudando Constantemente estamos nos aperfeiçoando Quando observamos, por exemplo, alguém E de imediato afirmamos Mas determinado a fulano Ou fulano X Não é mais a mesma pessoa Ele não é mais a mesma pessoa Ora, se constantemente estamos em ciclos Se constantemente estamos mudando Não podemos ser mais a mesma pessoa Então, em verdade Deveríamos de nos reapresentarmos Uns aos outros constantemente Poderíamos dizer Olá Gostaríamos De me reapresentar a ti Pois constantemente eu mudo Todo aquele que está em cíclico mudança Está em conexão direta com Deus Ou seja Deus, esse motor Que move tudo e que não é movido Move ciclicamente Todas as mudanças da terra Parar Não faz parte dos designos de Deus Constantemente o sol nasce Constantemente a noite entra Constantemente nos mudamos Estamos no mundo Logo sairemos deste mundo Partiremos para a essência divina E retornaremos Não mais como éramos antes Portanto, não podemos mais nos definir como um ser lá atrás Mas sempre como alguém cíclico para a frente As dores do passado sim, nos afetam hoje Mas estamos sempre constantemente mais maduros para o enfrentar A proposta da Joana de Ângeles É que este vir a ser Seja o ser real Que enfrente o seu passado Para ser-se outro Para se tornar-se outro Então Heráclito Então Heráclito traz essa proposta De um devir Que é um vir a ser É o seu pantarré Na sua obra O homem integral Ela nos traz Exatamente nesse capítulo Do devir psicológico Afirmando O homem amargurado Que se faz vítima dos conflitos Deve aprender a resolver os desafios do momento Despreocupando-se das ocorrências traumáticas Geradoras Gerando novas oportunidades Apenas olhar para trás Agora fazendo uma análise Não nos resolve as questões problemáticas Da nossa consciência perturbada ainda Muito mais pela nossa ignorância de saber Ela vai nos trazer essa postura psicológica Nos dizendo que devemos amadurecer de tal maneira Essa compreensão Fazendo um mergulho E entendendo que em si Em determinado momento Havíamos acometido de determinadas situações de erros Portanto era por um fator de ignorância Não sabíamos Essa estrutura que se modifica Esse pensamento que se modifica Ao perceber isso É um novo ser É um vir a ser Mas este vir a ser Que se projeta no futuro Fazendo amizade com a sua própria sombra Compreendendo Que esta sombra Por mais obscura que lhe seja E que lhe cobra mudanças Há de se ter O tempo existencial Para essa mudança Hoje ela nos propõe o seguinte A consciência do vir a ser Segundo ela Proporciona uma mente aberta Com capacidade para considerar com clareza e saúde Todos os fatos da existência Comportando-se de maneira tranquila Com possibilidade de conquistar o infinito Esse é uma breve leitura Dessa passagem do vir a ser de Heráclito Associado ao livro O homem integral de Joana de Angeles Que está intitulado no capítulo O dever psicológico Esse ser que se projeta Esse devir Esse vir a ser Esse ser psicológico Que não é mais aquele passado Porque tudo está em cíclico e movimento Permitindo-se ser outro Ainda que a sombra esteja consigo Um abraço